Edith Smith, essa é nova hein, é igual o homem das cavernas hein, puxando ela pelo cabelo e levando pra base Eu quero roubar, eu quero roubar, você tem disposição e tá pronta pra transar Fica ciente, hoje eu vou te machucar, fica ciente, Smoke vai te machucar Fica ciente, Smith vai te machucar, mas o mano verde do bom, do meu mano PH Vai sentando, rebolando igual tu faz na academia Quero ver se tu aguenta, meio quilo de pico Quero ver se tu aguenta, meio quilo de pico Vai sentando, rebolando igual tu faz na academia Quero ver se tu aguenta, meio quilo de pico Quero ver se tu aguenta, meio quilo de pico Será que ela aguenta, mané? Será que ela vai aguentar tudo? Quero ver se tu aguenta, meio quilo de pico Quero ver se tu aguenta, meio quilo de pico Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau